E aí, tudo bem? Se você não me conhece, meu nome é Deir, eu sou estudante de Medicina na Universidade Federal de Uberlândia, atualmente eu tô no quarto ano, e hoje eu vou mostrar um pouquinho pra vocês da minha rotina. Já é quinta-feira, essa daí que tá latindo, dificultando eu gravar o vídeo, olha, e eu vou mostrar um pouquinho pra vocês da minha rotina de estudo aqui em casa. Agora já passou do horário do almoço, de manhã eu tive algumas aulas na faculdade, e o objetivo do vídeo de hoje é mostrar justamente como é que funciona o meu dia, né, nesse período da tarde e da noite, que é quando eu não tô na faculdade, apesar de que nesse último período eu só tô ficando na faculdade o dia inteiro. Mas bora lá, vou fazer um cafezinho e aí vou começar a fazer minhas coisas. Odo, eu mostro pra eles, que se fez com a bolinha, que eu cheguei. Se acha bonita isso? Tudo preparado aqui pra estudar agora, já peguei meu cafezinho, peguei minha água, então olha aqui comigo, tem que dar bolinha pra ela. Mas antes de começar a fazer minha sessão de estudo, eu vou ler dois capítulos da Bíblia, que é um hábito que eu tô tentando implementar, então fazer essa leitura tentando aprender, né, absorver as coisas, é relativamente rápida, tá sendo uma experiência difícil, porém eu tô sentindo que tá agregando bastante pra minha vida, pra minha espiritualidade, então é algo que eu quero manter. E depois eu já vou fazer meu estudo, então bora lá. Só mostrar pra vocês, né, se alguém tiver interesse, a Bíblia que eu tô utilizando é essa daqui. Foi um padre, né, que minha mãe faz curso de teologia, que recomendou pra minha mãe. Ela é uma Bíblia católica. Tô gostando bastante dela. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que ela é por dentro. Mas ela é bem legal. Tô gostando bastante. A tradução dela é muito boa. Galera, como vocês puderam ver, eu terminei de fazer a minha leitura, e eu tava até pensando aqui, fazer uma reflexão com vocês, que é o seguinte. Tem muita gente que quer começar um hábito novo, quer implementar alguma coisa na rotina, e não consegue. Por que que isso acontece algumas vezes? Porque a gente tenta implementar novos hábitos, e às vezes são hábitos muito difíceis, que exigem muito tempo ou esforço. Eu queria muito começar a ler a Bíblia. Eu tentei já algumas outras vezes antes criar esse hábito, só que eu não conseguia. E o que que eu fiz dessa vez que tá dando certo? O conceito de que um é maior do que zero. Fazer pouco é melhor do que fazer nada. Então, sempre que eu vou fazer um hábito, eu fragmento ele em um micro-hábito, que foi uma coisa que eu aprendi no livro Hábitos Atômicos, inclusive fica a indicação. Eu fragmento esse hábito em um hábito bem pequenininho, e aí eu consigo, a partir desse hábito pequeno, fazer ele virar parte da minha rotina. Por quê? Porque ele fica algo simples de ser feito. Como ele é simples, a chance de você falhar é muito pequena. Então, é muito mais fácil você implementar um hábito se você dividir ele em pequenas partes. Por exemplo, ao invés de ler dez capítulos da Bíblia, eu leio só dois, que é rapidinho. Cinco minutos, mas eu consigo fazer todos os dias. E é isso, vira um hábito. E conforme eu vou ficando melhor nisso, eu vou aumentando a quantidade de capítulos que eu tô lendo. Mas é isso, agora bora estudar um pouquinho. A Bíblia E aí, galera? Como vocês puderam ver, eu terminei de assistir a aula aqui de JO. Foi bem legal, o tema era hiperplasia endometrial. E uma dica que eu queria dar pra vocês, né? Que é uma coisa que eu utilizava no meu ensino médio, quando eu estudava pra passar no vestibular, é que sempre no final da aula eu separo os pontos importantes daquela aula. Então, tudo que eu precisava saber que era mais relevante daquela aula, eu deixava separado já. E muitas vezes era a partir desses tópicos que eu montava os meus flashcards. Então, se você estuda por flashcard, assim que terminar a aula, já separa quais são os pontos importantes que depois você vai montar seus flashcards em cima disso. Agora eu vou parar um pouquinho de estudar, né? Porque o meu amigo tá vindo aqui pra casa, a gente combinou de jogar tênis. Ele mora fora, ele faz medicina lá na Federal de Lavras. Aí a gente vai jogar tênis, por isso que eu vou parar. Aí mais tarde eu vou estudar mais, ler e fazer outras coisas. Mas é isso, bora esperar ele chegar. Bom, chegou já. Ele tá tentando pensar no que eu vou perguntar agora, mas eu vou perguntar pra pegar ele desprevenido. Ele faz faculdade. Pode falar onde você faz faculdade, melhor. Faço medicina na Universidade Federal de Lavras. Qual o período que você tá? Vou pro sexto período agora, tá de férias. E o que você acha que foi a coisa mais importante que você fez no ano que você foi aprovado? Ah, eu acho que é muito importante a gente descansar a cabeça também. Para, Adolio, não é você não que foi a esconder. Você não faz medicina federal. Aí vai, pode falar. Acho que é muito importante a gente descansar a cabeça. Ter os momentos da gente ficar à toa mesmo, reservar. O que você curtiu? Fazer jogar um tênizinho? Ah, eu curti sair com a minha namorada, jogar um tênis. Vai perder hoje pra mim no tênis, que eu vou gravar pra vocês hoje. Muito aconteceu. Jogar um fifinha. Ficar bem à toa mesmo, assistir uma série de boa. É isso aí. Tem que ter um tempo pra dar uma descansada. Tem que ser importante demais cuidar da cabeça também, do mental. Porque senão, na hora, não vira, não vai pra frente. Vai matar a pau. E aí, tá pegando seu rodão. Agora a gente terminou de jogar tênis. Eu ganhei, tô brincando, perdi. E aí, a gente vai tomar um açaizinho aqui na série da terra. Eu ia gravar pra vocês lá no açaí a hora que chegasse, mas acabei esquecendo de gravar. Tava com bastante fome e acabei não gravando. Mas já cheguei em casa, coloquei comida pras cachorras, tomei um banho. Resolvi umas papeladas aqui que eu tinha que mandar pra uma monitoria que eu vou fazer esse semestre. Eu vou fazer uma monitoria de primeiros socorros, suporte básico de vida. Não vai ser pro curso de medicina essa monitoria que eu vou fazer. É pro pessoal da enfermagem, mas vai ser bem legal. Tô muito animado. É a primeira monitoria que eu vou fazer na faculdade. Então, tô bem animado. Esse semestre eu peguei várias pesquisas pra fazer. Projeto de extensão, monitoria. Pra poder melhorar meu currículo, né? Por causa das provas de residência. Agora eu vou descer lá na cozinha pra fazer um chá. Depois eu subi pra estudar e fazer uma leitura depois. E é isso. Bora lá. Tava gravando pra vocês. Eu assisti a aula de cardiopatias congênitas, né? Antipediatria e a bateria do celular foi pro Beleleu. Aí, enquanto eu terminei de assistir a aula, eu deixei meu celular carregando. E agora eu vou ler um pouquinho, né? O livro que eu tô lendo é esse daqui. Acho que vocês devem conhecer. É o Duna, do Frank Herbert. Não sei se é assim que fala. Mas esse livro que foi um presente, da Marília, né? Que é minha namorada. E eu queria muito ler ele, porque esse livro inspirou várias pessoas, assim, que eu admiro muito. Uma delas é o Elon Musk. Então, pra mim, é um livro que, assim, eu tenho que aprender alguma coisa com ele, né? Já que influenciou o Elon Musk. Eu li pouco até agora. Eu li 160 páginas. Ainda tô no comecinho do livro. Mas tô gostando bastante. E é um pouco devagar, assim, um pouco parado. Mas é bem legal. Então, eu vou ler aqui agora. E é isso. Bora lá. E é isso. Terminei de fazer minha leitura aqui. Eu ainda nem jantei. Então, vou finalizar o vídeo agora pra eu poder descer e fazer minha janta. Acho que eu vou comer um arroz mesmo com hambúrguer artesanal. Alguma coisa assim mais simples mesmo. E é isso. Se vocês gostaram do vídeo, peço, por favor, pra deixar o like aí. Deixar um comentário, né? Pra eu saber o que vocês acharam. Se tem alguma coisa pra eu melhorar. Alguma sugestão. Se você não é inscrito, se inscreve. E até o próximo vídeo.